Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui para comentar algumas coisas sobre o filme dos Vingadores Ultimato O novo filme aí que acabou de lançar e já começou batendo recorde, já bateu a porra toda, estourando tudo Mas antes de começar o vídeo eu peço por favor não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal que é muito importante, deixa o seu like, comenta, compartilha, ajuda a gente demais Por gentileza, e feito isso lembre-se que aqui é muito importante galera Ele vai ter muito spoiler, esse vídeo vai ter spoiler demais Então se você não assistiu ainda Vingadores Ultimato, eu já aviso, vai ter muito spoiler Vai contar bastante coisa do filme, porque né, a gente vai contar coisas que apareceram no trailer e não tem no filme Então você pode acabar perdendo a experiência de assistir o filme sem ver isso Então assiste o filme, depois você cola aqui e assiste esse vídeo, já deixa aí nos favoritos e tal Ou se você não liga pra isso, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo Bom, bora pra primeira cena que temos aqui, que foi da Viúva Negra Quando o Scott Lang apareceu lá no trailer, ele apareceu pela primeira vez chegando no QG dos Vingadores Ela estava loira no trailer e no filme ela estava ruiva já, já tinha feito o salto de 5 anos também Já tinha feito todo aquele salto temporal de 5 anos, então ela já estava ruiva Outra coisa que tivemos no trailer e não tivemos no filme foi a Natasha praticando tiros, galera Todo mundo sabe, né, vocês viram lá no trailer que teve ela praticando tiro Ela aparecia, se eu não me engano, com o cabelo preso ruivo Então, dentro do filme, ela não fez isso, eles não colocaram essa parte no filme Outra cena também da Natasha, olha que engraçado, tem muita cena dela Foi ela aparecendo no trailer no meio da chuva, chorando, né, e tal, triste, enfim, como ela que estiver lá No filme isso não apareceu também, eles acabaram cortando, né, não sabemos porquê Pode ser que apareça aí num futuro, num Blu-ray e tal, com as cenas cortadas aí que eles tiraram Então pode ser que apareça Outra parte que acabou cortada foi a parte do Bruce Banner que acabou, que estava olhando, né, dos desaparecidos Naquela telinha que ele tinha lá, que apareceram, no caso, a Shuri e o Scott Lang Essa parte também acabou cortada do filme Uma outra parte que também não apareceu no filme, mas essa já era meio óbvio Era a caminhada deles, teve uma hora no trailer que apareceu a caminhada deles focando um a um E teve uma outra que apareceu meio que abertona ali Essa parte abertona também acabou não aparecendo no filme, eles cortaram essa parte Outra parte também que tivemos no trailer, mas temos no filme, mas algumas alterações Foi a parte que o Rocket foi até, é, abriu uma porta, né, no caso no trailer ele abre uma porta Foi a parte que ele estava indo no filme conversar com o Thor, é, então no filme ele foi junto com o Bruce, né, com o Hulk No caso do trailer eles tiraram essa parte porque obviamente ia mostrar muito do que aconteceu com o Hulk Outra parte que apareceu no trailer e apareceu diferente no filme obviamente Foi a parte do Avante Vingadores, que foi a parte que eles estavam fazendo a viagem no tempo Não apareceu o dispositivo que eles tinham feito, é, que eles estavam na mão ali pra fazer essa viagem no tempo Outra coisa que apareceu também pra fazer um mistério maior foi a Capitã Marvel No trailer ela aparece com um capacete, mas isso foi apenas pra esconder o novo visual da heroína E olha que visual, hein, eu não esperava por isso não, velho, sinceramente eu não esperava Outra cena também que foi modificada digitalmente foi a cena do Rocket com o Máquina de Combate Aparece no trailer apenas os dois, mas no filme tem o Rocket, o Máquina de Combate, o Hulk e também o Homem-Formiga gigante Uma das cenas mais absurdas que tivemos no filme e que também sofreu uma mudança obviamente Pra não estagar a experiência do usuário foi a cena do Capitão América com o seu escudo Como vocês sabem ele meio que reconquista o escudo nesse filme aí Então na batalha com o Thanos o escudo acaba quebrando e eles mudaram isso no trailer E eles modificaram digitalmente pra não aparecer que o escudo tava quebrado Mais algumas cenas que foram mudadas, a maioria que foram mudadas foram as cenas do Thor Porque ele teve uma grande mudança ali naquele salto temporal de 5 anos Então pra você não perder, né, não estragar a experiência do usuário Eles acabaram modificando digitalmente o visual do Thor Tanto é que ele não aparece em uma das cenas com os Vingadores também Tem uma cena que estavam todos os Vingadores no trailer Mas ele não tava lá justamente por isso pra não entregar como é que ele tava E por último, um que eu acho que todo mundo já sabia, saiu em bastante lugar Que tinha sofrido mudanças digitalmente no trailer Foi naquela parte que o Tony Stark toca na mão do Capitão América E eles falam, é, confia em mim e tudo mais Todo mundo já meio que via aquela gola ali assim Que parecia que tinha sofrido mudanças digitalmente e realmente sofreu Então essas foram as mudanças que tivemos do trailer para o filme dos Vingadores Ultima Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo, compartilha, comenta aí o que você tá achando E é isso, tamo junto, muito obrigado É nóis, valeu, tamo junto Tchau Tchau